VALÉ, VALÉA POR ENGEM NETI FANANUNGA LAZA PURANGU FAELES TI FANANALAZA FAISI E AM JOVALINANUNGA LAZA O TARETI, O TARETI, O TARETI O TARETI, O TARETI, O TARETI RIA RIA PASTEI Você quer primeiro um quarto? Convém! Onde é que você é para nós? Isso, isso, é para mim! A sangue na pesteira! Na Renata, o gesto na rodinha! É! Desde o Zé Muzarrano! Não é pera, não me solta! Ah! Me voou! Convém! Dá um gato gato! Convém! Ainda não se manda bem, Convém! Abre, a Arroz! Já vi! E as pessoas estão cantando! Então? Você vai te chamar! E aí, você vai te chamar! Lá! Aham! Pago! Isso aí está aqui! Você quer que eu toco aqui? Aham? Esses eram uns dois frisados! Por que a gente está meio fora, por que tudo a gente está no baixo? Esses são as suas ruas? Se vai te chamar de coro, você vai te chamar de coro! E o pastero não é covente! Ah, você está curtindo pastero, tem a nossa cara o cuore! E aí, você está me dizendo isso! Ah, você vai ficar com o fogo rar, né? Para pagar a rede! Ah, você não é nada a bateria, né pastero! Ei! E aí E aí Aí é esse pastor E aí Brasil é provavelmente Já me diz que mora mora para o cofe Alô, tiga, alô, tiga E aí E aí Para papangalaher, tiga, alô E aí 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 Postera, como é que vai? Vê se é morrondado Convê-lo que você é espanyol A manhã já convê-lo, mas não é que vai ser a gente A gente vai ficar com a gente A gente vai ficar com a gente E aí? Mas a gente vai ficar com a gente Se você vai com a gente Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.